E o 13, penou, mas conseguiu vencer o CSE de Alagoas em mais um amistoso da pré-temporada. O gol só saiu no finzinho do jogo. Pouco antes do último amistoso do 13, o elenco apresentou o novo uniforme da temporada 2015. A camisa padrão continua alvinegra, o uniforme 2 é branco e o terceiro todo preto. Os goleiros também terão três opções. O oficial é esse aí e ainda tem o verde e o azul. Também foram apresentados à torcida outros produtos do time que serão colocados à venda. Apresentação bonita, uniforme novo, mas em campo. O primeiro tempo foi bem aguado, para falar a verdade, com poucos lances. Segundo tempo, mais ágil, 13 começou ameaçando o gol do time alagoano. Foi a vez do CSE. Nesse cruzamento na área, a bola acabou entrando no gol, mas o Bandeirinha marcou o impedimento. Gol mesmo só no fim da partida. Boa jogada pela direita, Conrado tocou para o gol. Vim trabalhando para isso, vim para cá para o 13 para isso. Espero fazer um belo campeonato aqui no 13 e estou à disposição do treinador. Se ele precisar, estou bem. Fim de jogo no presidente Vargas, 13-1, CSE 0. O amistoso, eu prefiro um amistoso. A gente vê as dificuldades, enfrentar esses erros, a gente poder ver o que está de errado para poder corrigir.